Todo mundo odeia o crente. Quando eu completei 18 anos, eu alcancei a maior bênção pra um jovem. Finalmente eu tirei minha carteira de motorista. A diferença de ir pra igreja de busão ou de carro era óbvio, né? Pode ser ou não, Lúcio? Pode ser ou não, Keila? Tô indo pro congresso de jovens, quer ir comigo? É óbvio que não, mané. De busão? Não disse? Tá amarrado. Meu irmão, que maria de deões. Oi, Keila, tô indo pro congresso de jovens, você quer ir comigo? Claro que eu quero, eu tava indo pra lá. Essa aí é pior que Dalila. Tchau, Lúcio, a gente se vê depois do culto. Fica na paz, atribulado. Cara, nessa hora eu queria ser igual a Elisa e fazer cair fogo do céu. Eu preciso comprar um carro. Eu logo descobri que no meu bairro não era fácil comprar um carro. Tinha que tomar muito cuidado, tinha muito um 7 e 1. Pô, mano, se só tem mil reais, desse trecho já acabou. Mas nós temos esse aqui, ó. Apenas 10 mil. Mil de entrada, mil por mês, durante mil meses. Algumas ofertas eram boas demais pra ser verdade. Mano, esse carro é uma benção. Vou te vender ele só por mil real. E não, na cabeça. Ih, deve tá todo cagado. Quando finalmente eu consegui comprar meu carro, eu levei ele na Bellator pra dar aquela revisão. E aproveitar o mês dos namorados. E já que tá rolando a campanha Pá Perfeito, vou aproveitar pra trocar os pneus. Esse nome me lembrou eu e a Keila. E hoje, finalmente, eu ia poder dar um rolê no meu carro. Dá um oi pra Branca de Neve por mim. Oi, Luz! Maluco, não é fácil morar no Filastroa e só doido vai. Pelo menos eu economizei na gasolina. Tchau, 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 tchau.